Me deu o que tu dás Deixemos o passado para trás Porque nem tudo veio a ser tão mau Eu só te quero e desespero Quero-te só para mim Nunca te menti Eu bem sei Fiz tudo por ti E tudo te dou São sonhos que eu trago agora Neste desejo de te abraçar São sonhos que vão embora Porque não sei se queres voltar Nunca ninguém me deu o que tu dás Deixemos o passado para trás Porque nem tudo veio a ser tão mau Eu só te quero e desespero Quero-te só para mim Só queria que me dissesses O que ficou por dizer Onde é que se meteu o Dinis? Onde é que te meteste, Dinis Miguel? Sim, onde é que te meteste, Dinis Miguel? Onde é que te meteste, Dinis Miguel? A sério que me estou a fazer essa pergunta? Com certeza É de direita, és um homem casado E pai de família Sim, e tens que dar o bom exemplo Não podes andar a noite toda no Leireu E nem água vai Sim, o que é que tens a dizer? Sim Não tenho nada a dizer Porque esta conversa nem tem penas para andar, se quer Mais alguma coisa? Ou podes ir tomar um dos? Mais nada, não é? Muito obrigado Mais uma coisinha O que é que foi? O doutor Bernardo foi preso O que é que foi? O pai, o que é que o pai está aqui a fazer? Não te preocupes, filho O pai também gosta de dormir à vontade O pai tem que parar de aparecer assim cá em casa Eu tenho a minha privacidade, pai Ah, a tua privacidade? Claro Pois, esse é o problema Infelizmente Só estou aqui porque a situação é grave, Salvador É grave? É Eu sei tudo o que se passa aqui Sabe tudo? Tudinho Mas, pai Pai, sei lá Eu posso explicar o que... Pai, eu não sei o que é que se passou ontem Eu cheguei bêbada a casa Ok? E eu não... Não sei Se calhar aproveitaram-se de mim Não... Fez a muito boa conta As companhias com quem andam Mas eu não ando com ninguém, pai Eu acabei de lhe dizer Eu não ando com ninguém Não, esse é o problema Tu dizes que não andas, mas andas E a Carlota já sabe A Carlota também sabe Quem é? Quem é? Quem é ela? Ela? Sim A ver ser ele Quem é essa mulher com quem tu andas metido? Então é... Tu sabes a vergonha que eu passei? A prima Maria do Carmo chamou-me ao passo Sabes o nariz empinado que ela tem Mais empinado que a tua Eiffel O que é que ela tinha para me dizer? Que o teu casamento com a Carlota vai por água abaixo Porque tu estás metido com outra mulher Acho que tenho o direito de saber quem é É a Stefani Ah! Sim Stefani! Stefani Hum, estrangeira Sim, eu conhecia no Mónaco O bom pai dela é muito amigo dos Grimaldi Não é a boa ser para essa família Salvador Seja com essa Stefani, seja com a Carlota Está na hora de casar Por mim E por ti também Aqui já não tem mais nenhuma francesa, não? Sim, mas a Stefani trabalha aqui Trabalhava, querido Mas agora ela foi fazer coração para outras paragens, entendeu? Ah, mas não fica assim não, menino A gente não tem francesa, mas tem uma brasileira de primeiríssima qualidade Ficou em segundo lugar no concurso Miss Bumbum de Minas Gerais, quer ver? Ô Fabiana, vem cá que eu quero apresentar esse moço para você E esse aí é Salvador Olá Oi, Gatos Tudo bem? Se você quiser aqui a Fá Ela pode falar assim mais palavras em francês para você Nesse pá, meu chuchu Oui, oui, já parlei francês? Dá com o oui, oui nele, vai Tá seco, Zé O mundo se transformou E o que não mudou É o amor que eu sinto por ti Abre a janela A cidade cresceu E o meu amor também Ficou tão bela A minha vida contigo Eu já não vivo sem O teu abraço Não sabia se tinha que encontrar aqui Se não cheira azar, se numa casa de meias qualquer Espera lá, ô Dinis, podes parar já por aí Avelã, nós somos colegas e amigos Mas isso não te dá o direito de intermeter na minha vida íntima, sabes disso? Como é que é, de chegar para lá? Sim, é o que estou a ouvir-te Intermeter-me na tua vida íntima Uhum Está certo Eu vim aqui falar com o Salvador O Salvador, com quem eu estive aqui ontem, não sei, sabes quem é? Ontem Aham Eu ontem lembro-me de beber até cair Certo E lembro-me que alguém, aliás, lembro-me que tu me trouxeste a casa Eu espero que não tenhas aproveitado o meu estado menos sóbrio e, pá, pronto, não é? Estás a usar comigo, não estás? Não Não, não, mas porquê? Aconteceu alguma coisa? Pá, vai-te lixar Pá, vai-te lixar, não me apareces mais à frente, estás a mim Boa noite Então, pai Quem era aquele? É um colega meu Nós estamos em lados opostos num caso e... Ele veio cá tentar manipular-me Ele não sabe com quem é que se está a meter É isso mesmo Sempre jantamos? Sim, claro, claro que jantamos Palhaço, idiota normal Chapada na tromba Bom Se eu soubesse que vim a jantar sozinho, mais valia ter ficado em casa Pá, eu peço desculpa Não é um bom dia, estou um bocado cansado Tem alguma coisa a ver com o tipo que saiu daqui há bocadinho? Não, 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 de maneira nenhuma, pai, tem a ver com trabalho Pronto Tu tens mais algum problema, para além dos problemas de trabalho? Sim, bem, tenho, eu tenho uma vida pessoal Ah, é bom saber, é bom saber Porque é raro falares nisso Então Eu e a Stefania e chateámos E por isso o jantar que o pai pediu vai ter que ser adiado Pronto Ela é Stefania e o quê? Porque é que importa o apelido da Stefania, pai? Eu já lhe disse, eu resolvo esse assunto Bom, é bom que resolvas Pronto Mas despacha-te Não arrastes mais as coisas Pai, desculpa, é assim Se cada vez que nós estamos juntos Se o pai puxa sempre o assunto da minha vida amorosa Eu vou-lhe pedir que não volte Porque isto começa a ser maçador para mim Eu já lhe disse Eu trato deste assunto Eu não preciso que ninguém me empurre, entendeu? Entendi, entendi Entendi Desculpa, isto são receios de um tipo que acha que está a ficar velho E que gostava de ter netos Gostava de ensinar a eles aquilo que te ensinei a ti Mas agora com um bocadinho mais de disponibilidade Eu gostava de ver esta família aumentar E continuar Porque Salvador No fundo A família É o que há de mais importante Claro que sim, pai A família é o mais importante